Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Devocional Gente Amiga para este dia. Entramos no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos e o destaque desse capítulo é Paulo indo a Jerusalém. Pelo menos aqui na parte inicial nós vamos ver isso. Então o texto diz assim, Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Kos. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles sete dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Versículos 1 a 4. Então vejam que Paulo está se movimentando, está se deslocando. O objetivo dele é chegar em Jerusalém novamente. E há, obviamente, uma série de paradas de lugares para passar, já que a viagem, no caso ali, era de barco, passando ali pelo Mediterrâneo. Então vejamos que no versículo 4 há um encontro, Paulo e Lucas. Que Lucas é esse? O Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Ele diz ali, depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos. Então, não é Paulo que está escrevendo. É alguém que está relatando o que está acontecendo e está junto de Paulo. Então no versículo 4 há um encontro. E encontros são momentos muito especiais, bons. Há encontros que as datas comemorativas nos favorecem. Há encontros casuais, há encontros marcados. E naquela ocasião, antes ocorreu uma despedida e agora há um encontro. Para acontecer esse encontro, teve que ter a despedida antes de outro lugar, de outros discípulos. Então aqui os discípulos que estão lá com Paulo, eles estão dizendo, olha Paulo, nós recomendamos que você não deve ir a Jerusalém. Não há aqui uma explicação muito clara, mas parece que o ambiente lá não era favorável para Paulo. E Paulo está conversando com eles e ali eles ficam. Depois, mais adiante, nós vamos ver o desdobramento disso. Mas o importante é que eles ficaram sete dias e nesses sete dias eles ficaram também se edificando mutuamente. Que é a característica de uma verdadeira comunidade cristã. Comunidade cristã não é um lugar onde a gente vai de vez em quando, onde a gente vai em datas importantes. Isso não é comunidade. Isso é um ambiente. Mas comunidade é onde somos fortalecidos e onde fortalecemos uns aos outros. Esse é o objetivo. Então vejam que ali esse encontro promoveu exatamente isso. Estarem juntos, um tempo curto, sete dias, mas relatando o que Deus estava fazendo através do Espírito Santo, na vida de Paulo e na vida dos demais discípulos. Quando aqui é falado discípulo, eles vão estar sendo falados daqueles doze. Na verdade, onze, doze, depois que no lugar de Judas entrou Matias. Mas esses são os apóstolos. Discípulos são seguidores de Jesus que naquela ocasião já estavam espalhados por muitos lugares. E você, tem priorizado os encontros de sua comunidade? Você tem priorizado edificar e ser edificado? É uma questão que nós não devemos perder a oportunidade. Vamos orar, querido Deus e Pai? Obrigado que comunidade cristã é vida, é relacionamento. Nem sempre é fácil, nem tudo é do nosso agrado, nem tudo é conforme gostaríamos que fosse. Mas, nem sempre nós sabemos o que é bom para nós. Às vezes precisamos passar por turbulências na vida, para entender melhor o teu chamado para nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então tá gente amiga, amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus e até lá então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.